Mas acontece nas melhores famílias. Bem feito, comandante. É sempre bom para a morale quando acarmos uma missão como essa. Coisa aqui, mais chance do tiro errado da Graze. E você coloca camada de proteção com... Esse aqui também mais chance de virar Graze o tiro, se você errar. Mas deixa eu ter uma conversa séria com esse maluco aqui, porque... Não tá dando, velho. Tá difícil. Amigo. Amigo, é a terceira vez que eu te salvei. O outro SWAT que assalte era literalmente um cara igual você. Né? Então não dá. Eu te salvei só porque você fazia parte da missão. Então não volta mais. Saco. Ah, não aguento mais, maluco. Talvez não. Mas o que com os caras terminais? Você está errado com isso, doctor. Nós podemos oferecê-los liberdade. Mesmo se isso significa que eles precisam endurecer os pecados de ser humanos. Eu só espero que eles vejam isso assim. Eu vou demitir porque eu já tenho um Thanatos, cara. É isso que eu estou falando. Eu já salvei ele várias vezes. Liberation para pegar um cientista. Aí, gostei. É, eu estou em missão, amigos. Não vai dar para fazer nada. Eu vou mandar vocês aqui dos Slayers. Para o Reaper ganhar level. Eu vou mandar com o Doomguy também. E a Templaria. Vai ficar very light se eu mandar ela também. Não, então deixa. Deixa quieto. Extremely light. Agora sim. Não fiz armadura para vocês especiais, né? Acho que eu tenho um dinheirinho para isso ainda. Espera aí. Skirmisher, Reaper e... Ah, Templaria eu faço quando eu for mandar ela. É, tem que gastar os pontos da Mega, hein. Uma munição para você. Deixe-me ver. Bom, proteção é sempre bom. E... Shredder. Shredder, pode ser. Dungai. Shredder. Hum... Shadow Strike. Quando está escondido, ganha 50 de bônus de mira e mais 50 de bônus de crítico contra inimigos. Interessante, mas Stealth não faz muita parada dele. Ganha mais 5 de mobilidade e mais 5 de mira. Arremessar uma granada ou um item não acaba mais seu turno e granadas não tem cooldown. Parece bem o Dungai ter um negócio desse aqui, viu? Em adição, você pode arremessar granadas 3 quadrados maiores de distância e com o rádio aumentado em 1. O rádio não, é o alcance aumentado em 1. Ah, ele não alcança. E garante mais um espaço de granada. Pô, é o Dungai esse aqui. Tudo encaixa com a descrição dele. Vou até botar mais granada aqui, dá licença. Eu ia botar esse negócio aqui, mas vou botar granada. escolta mainir ela. Neçaia... Cadê? Mischaros! Ap Vid родos! Tinha lá pra Grove. Tenham um pulhov Cast superficie de campo. ümüzd. Acabou a basejante! Caper planners... O � Separ exercise. Caper planners... Tem muita arma cara, mas é isso que torna legal, os soldados ficam mais únicos, não é escova avançado não Ok, estou levando 0 medkits né, dá um medkit para mim aqui no lugar dessa flecha, na verdade pode ser É a missão de resgatar de uma célula né, e o que a gente tem que eu esqueci aqui, sectoid, pure fire trooper, acho que estou de boa, só 3 que o tempo de infiltração é pequeno Armadura do Doom, verdade É isso, vambora galera Skyranger, squad green to deploy Squad green to deploy This will prove to be an important step forward Advent has legions of these mechanized units out there helping to keep the peace Vai parar de falar que eu leio As far as I can tell, they're fully automated and armed to the teeth Desde nosso colapso inicial, devo presumir que o projeto da Advent MEC foi, pelo menos em parte, baseado no alienígena Sectopod Uma máquina de guerra autônoma, sem componentes biológicos Até onde eu sei, a variante Advent era menos intimidadora, mas adequada para pacificação urbana ou operações de pacificação Realizada nas proximidades das multidões civis Essa fachada só funciona por causa dos sistemas de armas, curiosamente disfarçados e integrados em toda a máquina Eu não acho que as pessoas reagiriam com tanta calma se soubessem do sistema de lançamento de bíceis vinculado à rede da Advent Executando reconhecimento facial nas multidões em intervalos de microsegundos É, amiguinhos Mas não liberou o MECA, o que vai liberar o MECA? Que eu não me lembro Advent fez um progresso forte em convencer os restos civis de população civis Ainda vamos pegar a Loyal Disassembled Acho que é o Elirium Core, né? Nós temos que pegar o Elirium Crystal Ainda vamos pegar o Elirium Crystal Ainda vamos pegar o Elirium Crystal Muitos desses refugiados não tem ideia de o que eles precisam saber Este espécie, conhecido para nossas truques como preços de Advent Há, até recentemente, sido raramente mostrado fora do centro de cidade Enquanto não físicamente intimidado, muito como os velhos eles mesmos Estes preços são deceivinhamente poderosos psionicos Mesmo na morte, eles ainda radiam com poderosas imagens de psion A arma magnética é boa Só que está demorando muito tempo Daram scroll nas pesquisas Mas não tem mais nada para scroll aqui embaixo Só se eu já pesquisei, não sei É aqui ó, Mechanized Warfare Vai fazer a parada Vai fazer a parada Mas havia um preço para esse conforto As milhares de pessoas nessas cidades não parecem se preocupar muito Sim, mas Advent É sempre assistindo Mas entre os velhos e os aliens eles mesmos Eles veem tudo Não para mencionar que o que eles têm O que eles têm para a gente fazer Não há nada mais como proporcionar identificação Para um alienígena Tudo bem? Eu vou enviar uma palavra quando o projeto vai chegar Hum Ah, tá precisando de mais um engenheiro aqui Extremamente light Tá, vamos lá Quem que tá aqui mesmo? Ah, o Squadron Overwatch Mecanais Warfare Temos o Bastion sem ser modo tanque? Não O Bastion vai ficar no modo da ult dele Que é o modo Que ele fica metagando geral Os mechas eu vou utilizar pra fazer o que? Né, estamos jogando Uma temática Power Ranger Temos mechas, não vai ser do tamanho Que a gente gostaria, mas dá pra fazer Aquela palavra que alguém já tomou banho Na Twitch falando É, é o que a gente tem, né Tem que trabalhar com o que a gente tem Cara, a lógica de banimentos não faz sentido em lugar nenhum É tipo você ser banido de algum lugar por discurso de ódio Só porque você não concorda com a opinião do lugar É basicamente a mesma coisa Tipo, alguém pode vir na minha live de XCOM, por exemplo Que eu to aqui xingando a Lenise A Lenise na põe é a Lenise na morto É isso aí, né Tem que matar a Lenise, tá, foda-se Aí alguém chega e denuncia lá e por discurso de ódio Eu não duvido não Tá, brecha, cala a boca Será que tem limpos tops que saíram hoje do Warhammer 3 O que que saiu? Posso ir no privado? Deixa eu ver Vixe, post do Reddit Vamos ver Eu posso mostrar isso ou é vazamento? Novos tipos de DLC Ok Nippon não é mais um sonho Agora pode ser a realidade Ok 3.0 vai vir a noite do caos Ok Nagashi e Tanko estão ao caminho Ok Nagashi, senhor dos necromantes Tanko é o líder do conselho dos 13 Tá Um grande ator do Oscar foi nomeado para dar voz a um dragão de Katai O que? Quem, velho? Quem que... Hã? Gente, atores asiáticos que estão nomeados ao Oscar Por favor, façam uma lista diretamente Atores asiáticos Oscar Nomeação 2023 Será que é a Michele Uh A Michele Uh Que fez aquele Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo Tudo em Todas as Coisas ao mesmo tempo Sei lá como é o nome Jack Chan Será que é o Jack Chan? Esse é engraçado Tá O livro de Tamurkan É uma grande inspiração para conteúdos futuros Ou seja, pode vir o cara de Kurgan lá Contra a Elspeth Do Império Oficial Ahm O table top do Old World É a fonte principal para novas DLCs Tá Tá Mais conteúdos originais como a Costa dos Vampiros É possível devido a Games Workshop estar mais aberta a fazer Ok O ciclo de vida de Warhammer 3 será maior que Warhammer 2 Então vai ser grande pra caralho Porque o do Warhammer 2 demorou Considerando que o Warhammer 2 lançou em 2017 2016 2017, né E o Warhammer 3 lançou no passado Em mais de 5 anos Depois do update 3.0 que vai ser lançado em abril Eles vão lançar o Roadmap Que vai basicamente falar tudo o que vai vir nos próximos meses Igual eles fizeram no ano passado Pra falar quando que ia vir Immortal Empires Reis da Tumba Senhor lendário com corpo de enxame É uma opção para os Reis da Tumba Assim como a mecânica de enxame Dos Nerglings Tá, pode ser que seja aquele senhor Que eu usei de mod Que ele é basicamente uma junção de centenas e milhares Dos caras velhos Tá Acho que é isso, gente Dei uma lida aqui só pra passar por cima mesmo Mas tem umas coisas interessantes mesmo, de fato Muito obrigado aí pelos insights, Matheus Tá, vamos vir pra... Pra cá Cara, só pra não falar que eu não tô me importando com nada no Oscar esse ano Eu só queria que o Will Smith fosse pro Oscar esse ano Não ganhasse nem uma porra de prêmio Primeiro, pra começar E que eles chamassem alguém que fosse hostear o Oscar Pra humilhar ele de novo no pau Só isso que eu queria, velho Pra você ficar feliz Tem que governar ele Obrigado, câmera-mei Obrigado, câmera-mei Scanning Cadê os caras, meu? Achei alguém 10-4 Eu tenho algumas hostear o Oscar por aqui Cara, eu devo ter lido o .4, mas eu não lembro Tava dando uma lida mais por cima das coisas Hum, tem uma caixa aqui na esquerda Eu vou mudar Qual é que é a do .4? Tem uma caixa aqui pra direita? Se tiver eu vou ficar bem triste Tem Ah sim, mas isso aí sempre foi, né? Eu li isso daí Isso aí sempre foi uma dica Eles vão mandar de novo o Chris Rock, só que agora com a roupa de SWAT, SWAT e Twitch seria muito bom Mas eu acho que o Chris Rock não aceitaria não Eu sei Eu sei que eu não aceitaria Se fosse comediante, alguém vai lá e me agride no palco Por fazer meu trabalho, né? E eu não aceitaria no evento mais não Ainda processaria quem me contratou por não fornecer segurança pra esse tipo de coisa Pra vir uma esquentadinha no palco me bater Ah, como que ele me viu, mano? Não Não tava marcando nenhum olhinho ali, velho, para Rouba menos aí, velho É, comecei a destilar meu ódio aqui em votação do Will Smith e agora eu tô até cometendo erros aqui Não, eu também sempre achei ele um cara de gente boa, velho Mas é isso que precisa pra você ver a pessoa verdadeira que ele era, velho E primeiro, ele tá num relacionamento merda, velho Quem sabe a história do casamento dele sabe porque ele tá num relacionamento merda, mas surpresa pra ninguém E cara, ele praticamente descontou a raiva dele tá num casamento merda num cara que não tem nada a ver com a história, tá vendo? E cara, a piada dele foi super de boa, velho O cara literalmente só fez a relação da mulher dele estar careca com o filme que a protagonista é careca E o filme é ok até, não é um filme zoado, velho Scanning Não fala em nenhum momento da doença dela, velho Eu lembro que pra isso Ele viu oLP, tá tudo bem, né selo predominantelia que ele ia ver Vamos lá. O que é isso? Estamos pegando um sinal de estúdio do transponder. FIREBRAND está enroute para fazer o pick-up. O que é isso? Boop! Estação diferente, mas também é um ponto que a gente viu uma injustiça que fizeram com o Leo Lins. O Leo Lins é sempre ridículo que faz com ele, cara. O maluco está no show dele, gravando o show dele com o dinheiro dele para filmarem o show para divulgar depois. O que está lá? Próximo. Próximo, cobre agora. FIREBRAND está no deck para recuperação. FIREBRAND, FIREBRAND, FIREBRAND! FIREBRAND, FIREBRAND! 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 FIREBRAND, FIREBRAND, FIREBRAND! FÃOeten need a backfire. FIREBRAND. FIREBRAND, FAREBRAND, FIREBRAND! Bom trabalho, o local de advento está abaixo e o nosso transponder está ativo. O Firebrand vai lidar com o pick-up. 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 Tudo bem, eu vou. 72? É uma chance boa. A menos que fosse eu jogando, porque só eu tiro de 70. A mais prazer! Não está perto. Muito bem, os soldados do 76. Eu estou com medo de eles marcar essa caixa, então eu vou dar uma segurada. Vou dar uma luz. É a hora de matar! Temos acesso! Ele marcou uma lá em cima, aí me quebrou. Não tem como eu chegar lá. Ainda não tem como eu chegar lá. Ainda não tem como eu chegar lá. Vamos fazer isso. Eu confio em você aqui. Vamos fazer isso. Eu vou. Tem algum avião aqui. Vamos lá. Tem algum avião aqui. Vamos lá. Eu não chego ali nem se eu quiser, amiguinho. Eu também acho que para trazer voz do Oscar, ele deve ser o Imperador. Eu espero que seja. Avent just airlifted out their first crate. Nós precisamos de mover rápido se queremos chegar ao resto. Pegue um grande fogo! Não sei nem como eu vou tentar tomar o overwatch do cara ali. Porque... Ele está muito escondidinho, velho. Ele está muito escondidinho, velho. Vamos mover já. Ah... 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 Errou um tiro aí, é foda hein Tracer Puta merda velho, 95 cara Eu não acredito nisso velho Vamos fazer isso Vamos fazer isso Eu tenho algumas possibilidades que eu deveria fazer Mas algo na tela tá preparando minha linha de pensamento Eu não sei o que pode ser O que que eu poderia fazer para atirar neste cara Eu tenho uma pistola, eu tenho outra Eu vou gastar uma munição O vento tá a favor O que que eu poderia fazer aqui velho Algo me incomoda nessa tela Eu não sei, eu vou precisar pensar por algumas horas aqui Dá uma licença Preciso apreciar melhor a situação aqui Para a gente Para a gente decidir o que fazer melhor É uma decisão difícil O mundo depende de mim Você tem noção disso? O mundo depende de mim Não é pouca coisa, eu tenho que pensar bem nas minhas ações 82% É 18% de chance de errar Tem que parar pra pensar essas coisas É complicado Vou atirar logo Isso é interessante Você quer mais? Ok, eu vou Chegará um dia que eu vou deixar de apreciar a transfer Mas esse dia não é hoje O que você quer? Alguém além daquela? Aquele item vai sumir ali Aquele item vai sumir ali Eu não sei onde está a última caixa Nossa, aqui pra baixo Nossa, aqui pra baixo Agora que eu vi Eu acho que isso vai ser ok Claro que O que você quer dizer Aqui eu venho Eu quero Ibeck aqui Isso é Firebrand Evac request confirm Hold tight 10-4 Stepping off Heading out Finally Finally Scanning Apenas Ibeck 3 1 2 2 2 10 5 E deixe os DTs pegarem, se ela não estivesse na nave então tomava granada. Mas aqui não fazemos esse tipo de estratégia na verdade. Os operativos estão seguros, o Firebrand está voltando à base. A vitória hoje é uma pequena nota da história. Uma pequena nota da história que os Elders foram colocados para nós. Eu não consigo colocar a moda no meu Elden Ring não, é muito difícil, mas é louco. Dei uma desistida, confesso. Outro dia eu tento de novo. O que é isso aqui? Flashbanger. Agora você tem que ser protocolo de combate. Então, o Hamatra, eu vi lá como o João mandou a roupa, o Hamatra não tem uma classe que combina com ele, cara. Se eu fosse colocar aquela necromancer que eu sugeri lá, um monte de gente ia pegar aquela necromancer aleatória aqui, não ia ficar legal. Eu não acho uma classe tão divertida. Não é você, Zang. A gente decidiu que ir às mulheres? Exatamente. É tipo aquele jogo de celular que lançou ontem, se vocês chegaram a ver, que é tipo um jogo parecido com Gears of War. Você pega ali a... a... pra jogar, você tem que pegar a cover e atirar nos inimigos. Só que esses personagens são todos femininos. Só que quando atira, você tá atirando nos inimigos, cara, a física do jogo vai assim, ó. Caraca, é de louco. O que é isso aqui? CQC Supremacy. Ataque melee, garantido que os inimigos chegam perto. Hum... esse aqui é bom, viu? Aqui vamos colocar... Três tiros padrões e um alvo. Mas ele vai sobreaquecer e dar dano na chive. Não, pega esse aqui então. Barreira Kinética. Ah, então. Acho que é o CQC antigo. É implacable. Mais um de dano em crítico. Para cada dois inimigos que você pode ver, tem um máximo de mais oito. Esse é bom, viu? Pega esse junto com o Precision Shot aqui depois, ó. Ah, eu vou mostrar o jogo, velho, porque vocês são muito caras de isso, velho. Pera aí. Só vou mostrar porque não tem nada demais. Pera aí. Esse cara não consegue, velho. Pera aí. Acho que é esse daqui. É esse aqui. Bom, o cara que tá reagindo tá em inglês, mas o importante é vocês verem o conteúdo do vídeo. O grande conteúdo do vídeo. Então tá aqui, ó. Simplesmente. Simplesmente. Tendo uma opinião diferente de alguém online sempre vai lutar. Oh, meu. Bom, eu acho que esse é provavelmente o nível mais alto também. Olha isso. O game é fantástico. Eu não estou nem ouvindo o jogo. Agora o nome do jogo é uma boa pergunta. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, achei. É Nikkei Goddess of Victory. O nome do vídeo. O nome do jogo, na verdade. É isso aí. Nikkei Goddess of Victory. Assim, ó. Nikkei Goddess of Victory. É o nome do jogo. Tá mandado. Agora podem pesquisar à vontade. Nossa gente parece que trabalha bem juntos, Commander. Nós construímos a Facilidade de Ring, Commander. Mas atualmente nós não temos nenhum soldados deploiados em ações cobertas com os inimigos. Bom, ele eu deixei como assalte. Porque ele precisa correr bastante, né? Então, assalte é uma boa. Puta, mas a gente não vai deixar usar o machado, né? Ai, você brincou comigo, cara? Eu estou falando de algum clão que se chama Van Dorn. Ahhhhhhh... Não parece como o tipo de recruito que estamos procurando. Ai, trolou muito velho. Vamos ver. Lá se vai. É todo o meu sonho de fazer o Marauder. Vou ter que fazer de outro personagem. É brincadeira, hein? Vou ter que deixar talvez ou no Ranger ou no Shinobi, então. Pô, mas esse aqui vai combinar tão bem. Pior que nem tem como trocar a classe dele, porque eu deixei pré-definido. Só se... Só se eu fazer o seguinte, peraí. Se eu colocar para ele pegar a classe aleatória ou mudar a classe dele aqui no menu, antes de eu subir de classe dele lá, talvez arrume? Não sei, vamos ver. Cadê ele? Cadê ele? Vai ter que ser Shinobi, amigo. Ó, os caras que eu falei que não apareceu ainda... É aqui o... Cadê, cadê, cadê? O Robocop não apareceu, né? Como soldado ainda, infelizmente. Só como engenheiro. O Daishi, que ele é um Skirmisher. Aí tem que aparecer para recrutar algum Skirmisher que não apareceu ainda, né? O Lorde Dracon, que é um Shinobi. E o McCree também não apareceu, só cientista. O Predador também não apareceu ainda. Também é outro Skirmisher que vamos ter aí. Inclusive para você, Predador, tem um negócio que eu esqueci de equipar. É esse aqui mesmo. Que que vai acontecer mesmo? calma quê mesmo, eu tenho muita coisa carregando. Ah, e o outro que falta eu mostrar é o Korag, né, e o Korag eu fiz ele como Templar, porque ele usa escudo e atualmente vai ficar quase que os escudos é o Templar, então eu fiz ele Templar, né. Eu fiz o Batiste que eu falei, personagem novo do Overwatch 2 aí, fiz como médico, porque ele é suporte, e quem mais? Acho que desse só isso que faltava, vamos ver se funcionava a minha tática de mudar a classe do Marauder agora. Vamos ver. Eu duvido muito que vai ter funcionado, mas enfim. Cost-out é mais de boa que a Catarina do Immortal Empires? Cara, que Slave no geral, se prepare para se fuder, porque vai ser difícil. Ah, então de boa. É com os poderes dele no manjo, eu só vi a foto e vi que ele usava um escudo e falei, tá, qual coisa você está usando escudo? Templar, então vai ser essa. Só que se não aparecer para recrutar eles deve ser muito difícil, né, do Skirmish, do Templar. Que era para eles terem vindo assim e descobrir a facção, já que eu peço para vir da pool, mas sei lá porque a gente não vê. O McSlave está difícil mesmo, o Warder. O McSlave está literalmente na frente do caos ali. Não, por favor não, Mago, para. Fala isso não que eu vou ficar triste. Se esse cara aparecer de novo eu vou embora. Só dê a palavra e eu vou começar, comandor. Aqui eu já tinha dado... Ah não, aqui nós não acabamos ainda, parada. Eu estou feliz de ver que o nosso esforço é gasto como esperávamos. Nós construímos a faculdade de reino, comandor. Mas, atualmente, nós não temos nenhum soldado em atividades cobertas com a resistência. Estratégia. O McSlave sabe muito bem dos reapers humanos e da sua brutalidade em combate. Eles têm matado muitos dos minions dos cidadãos e fechados sobre os corpos de seus preços. Mas, se você não questione suas práticas, se eles mantinham o seu foco em romper os deus falsos, então a nossa aliança será destruída. Eu vou atrás de pegar esse cientista aqui, velho. Eu vou mandar alguém do Squadron Overwatch porque vocês já foram em bastante missões hoje, velho. Vai lá o Soldado 76. Quem é seu Bound aí? A Maggie, né? Ela vai viver separada agora. Ela foi em missão recentemente. Ela pode ir, né? Cadê? Ela está em filtro. Ela está em missão. Tem uma da Tracer. Meu tipo vai fazer o que é necessário. Meu tipo vai fazer o que é necessário. Enfraitamente, me faltam energias para dar mais poder para a nave. kostenlos. Cara, será que é? Ah, mas eu preciso ficar com esse negócio, não sei se eu demolir alguma coisa para conseguir parada. Mas eu preciso de tudo que está aqui, velho. Vou mover a skin apareceu, hã? É, mover a skin ele põe a espada, pô. Entendi. O que você falou? Vou aumentar o tamanho do machado ali, foi o mesmo que eu vi? Poxa, mas eu removi ele e não apareceu nada, cara. Não sei o que você viu. Cara, dá para deixar o machado gigantescamente gigante. Não, ele volta a aparecer como se fosse a espada. Pô, não me engana assim não, cara. Fiquei mal feliz porque achei que tinha dado certo. Ok. Ana Torres, Ana Torres. Não tem mais muito onde colocar você, acho que você pode cair mesmo. Mais torretas aí. A espada é uma espada, mas eu espero que encontre mais um recurso que possa lidar com uma espada. Eu poderia usar a ajuda. Rosa Hunter, eu já tenho. Jacob de Groot, não sei quem que é. Cecilie Leroy, também não sei quem que é, velho. Não me lembro. Mas se não está com nenhum nome de grupo ou de cor no final, deve ser porção aleatória. Mas aqui eu já tenho, 100%. Se bem que pode ser o Batiste, hein. Pode ser o Batiste, um desses dois aqui, velho. Vou ter que pegar para ver. Que coisa eu me viro e faço outra coisa. É, ele é o Batiste, beleza. E essa aqui é uma aleatória, foda-se. Vai para a SWAT, minha querida. Aqui quem não tem grupo vai para a SWAT. A regra é clara. Será que você vai para a Corpada com a SWAT, que se não me engano eu tinha colocado esse verde. Aqui. Beleza. Essa pesquisa só pode aumentar nossas avanças, comandante. E estrear o melhor deles em batalha. Enquanto sua aparência física não é mais nada diferente de um soldado típico advent dos seus talentos. Manuseando a energia psionica claramente são diferenciados dos padrões de modalidade híbrida. Baseado numa examinação pós-morte. Eu acredito que a fonte dessa proficiência aumentada vem de uma... Cuida... Meu Deus, velho. Vem de uma... Eita, não consigo ler mais. Vem de uma cuidadosamente manipulação genética. Uma marca das forças dos antigos, dos elders. Nesse caso, uma sinapse em comum de configuração permite com que... É... O que eu acredito ser uma... Transduction? Muito bem. Uma ligação entre algo distinto e células relacionadas através do corpo. No combate, os caminhos são aumentados para a... A liberação da sinergia psionica que permitem que o sacerdote projete o controle sobre seus inimigos no campo. Enquanto aumenta a sobrevivência de seus aliados. Talvez, mais criticamente, o sacerdote seja conhecido por sustentar a sua própria vida através de manipulação psionica. Enganando a morte em um caminho não muito comum entre os subordinados dos elders. No interesse de preservar a vida de suas tropas, eu fiz com que essa habilidade particular seja possível que a gente utilize ela agora. Com essa esfera sustentável aqui. Basicamente, a gente vai ganhar aquela habilidade de Stasis. Cara, vamos pra arma magnética agora. As Viper? Pode ser as Viper. Não tem nenhuma pesquisa mesmo. Vamos lá agora. Mas eu esperava que eu crescer mais acostumado a ver a intermigência entre os humanos e alienígenas. Eu tenho que admitir, essa criatura reptiliana com características de forma tão distintas humanas é impressionante. A análise da fase de invasão incluem referências a uma espécie com algumas qualidades reptiliana. E nada que é tão fácil aparente como isso. Eu acho que você pode fazer uma troca para participar das missões. Espera ai, eu tinha uma ideia. Tira essa cidadã que entrou... Vamos tirar um dos gunners. Tira... Esse cara aqui. Aí deixa que entrou agora aqui. Aí no abrigo que o nosso amiguinho Malcom está, que eu acho que é esse daqui... Não, aqui está o Breno. Aqui, o Malcom está aqui. Vamos trocar você. Vamos colocar a mina da SWAT que eu tirei. Que eu acho que é esse cara aqui, né? Beleza. E aí, Malcom, você pode tomar o lugar dele no esquadrão. Tudo bem que você é umbrela, não é SWAT, mas... Está praticamente dentro. Agora sim. Não, vai ser cara a magnética, mas a gente precisa fazer alguma hora. Faz parte. Slayers... Very Light... Ainda tenho 22 horas para lançar a missão, não dá para esperar. Liberation... Mais um contato da resistência... Ganhar a intel... Neutralizar um alvo. Vamos ver, vamos ver. Quem que a gente pode mandar aqui? Não pode ser muita gente, velho. As rangers do filme, pode ser uma boa opção, velho. Deixaria Light... Light dá para se virar. Se a gente der um boost, fica extremamente Light também. Hmm... Não, preciso fazer mais umas armas laser aqui, viu? Eu tenho aqui. Ele faz mais uma sniper aí, velho. Faz mais uma sniper aí, velho. Em busca da Ranger amarela, que ainda não apareceu pra gente. Será? Ela parece que tá bem escondida. Tem volta de melhor, mas acho que eu não fiz a melhoria. Será que pega pra todo mundo? Não. Ah, é meme. Ok, deixa eu ver o que eu posso fazer. Vamos melhorar um pouco sua arma aqui, Ranger, porque tem bastante coisa pra equipar. Então, um medkit só. Levan também que você é médico, se não tiver medkit aplicou. E você? Eu vou levar um scanner. E você, eu vou levar uma flecha. Boa sorte, Ranger. Menace, pronta para deploiar. Ah, eu acho que te dá boost ali, hein. Pera, 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 pera. É, a cara tem que fazer isso aqui agora. Ahn, qual que é essa daqui? Tá a galera do Space, tem que pegar as caixinhas de novo lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Smash & Grab, achei que era de marcar a caixa. Aí tá bom. Estou indo lá agora. Acorda. Tcham, essas coisas. Ficou. Tá bom. Ficou. 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 Isso é afirmativo. Você gostaria de expandir, bloco? Um grande problema. Eles estão comigo. Tudo bem, eu vou! Espero que seja valioso. Valeu, falou aí, amigo. Sul, sul, sul! Eu fiz muita ação nesse turno, então eu não vou avançar mais não. Eu nem ouviu, pelo visto. Nós podemos! Está claro? Quem está mantendo o céu? O que está lá? Está ficando? Está ficando bem? Está ficando bem. Está ficando bem. Vamos ao Overwatch. Estou cansado de esperar o tempo. Overwatch. Não vai te amar. Não vai te amar. Não vai te amar. Tem duas caras lá atrás. Temos dois caras lá atrás. Não vai te amar. Eu o pego! Estou fazendo fogo lá. Estão fazendo fogo lá. Eles não sobraram. Porra, meu! Vamos já mover! Ficando roquetes! Vixe, isso errou feio. Agora sim. Vamos lá, Júnior. Eu esperava que você fosse destruir o core para mim, mas tá bom. Ela ficou pré-avançada, né? Eu acho que você blitz faz isso. Eu acho que você blitz faz isso. Oh... Eu acho que ele vai correr agora. Eles estão tentando voltar. Tem desvantagem. Oh, eu estou indo! Espera a batida, espera a batida. Agora vai. Negativo! Negativo! No meu caminho. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Desenvolvimento! 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 Regula a mira! Desenvolvimento! O que está lá? Desenvolvimento! Desenvolvimento! Opa! Vamos lá. Você vê isso? Estou sobre isso. Reloadado. Vamos lá. Ah, estou indo. Estou aberto. Vem pegar alguma coisa. Não tem problema. Estou aberto. Estou aberto. Estou aberto. Estou aberto. Estou aberto. O que é isso? Então, vamos lá. A gente vai me ajudar! A gente vai ajudar! Eu realmente estou surpreendendo isso Eu venho! Sinceramente não dá tanta diferença não. Porra meu, só chance alta e esse cara está volando. Obrigado, ae. Finalmente. Comprei. 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 Então, aqui está! A fronteira! Aqui está! eu tenho o luto! Eu tenho o loop Tern! Eita, tava mexendo o outro aqui Eu espero que seja valido Vamos sair daqui Os equipamentos são seguros, todos os equipamentos estão seguros A FIERBRAND está voltando à base Status confirmado, a missão foi realizada A FIERBRAND está de casco Tchau, tchau.